e agora eu vou fazer um vídeo aqui sobre é função texto trabalhar com o texto então vou digitar meu mão aqui é em cada célula F A M F Francisco o que que eu vou fazer vou selecionar todas as células aqui vou vir aqui em formatar vou colocar em tamanho 2 tá vendo não, coloquei tamanho 2 vou selecionar aqui só para mostrar vou colocar em vermelho com outra cor aqui tá todinho separado aqui ó vou colocar na escada preto, olha lá tá tudo separado aqui ó aí eu vou colocar aqui a função aqui vai receber a função texto então vai ser uma função que chama concatenar concatenar aqui ó dá um clique aí eu vou selecionar aqui ó a primeira célula ponto e vírgula segunda célula ponto e vírgula terceira quarta quinta sexta sétima oitava e a nona aí eu vou fechar o parênteses olha lá olha o meu nome aqui ó tá usando aí a função concatenar aqui ó igual tá recebendo concatenar tô concatenando somando eu tô contando a mais b mais c mais d a2 mais b2 mais c2 mais d2 mais e2 mais f2 mais g2 mais h2 mais i2 aí formou na verdade juntou meu nome essa função que é verdade que ela fez juntou meu nome tá vendo 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 tá vendo